Essa dupla que vem aí tem sérios problemas de confiança. Podem vir, Claudia e James. Oi! Meu nome é Claudia, sou de Yonkers, Nova York, e tô aqui com o meu namorado James. Eu sou James, eu amo muito a Claudia, mas ela sempre fica achando que eu tô traindo ela. Isso não é verdade. Sempre que eu vejo o celular dele, tem mensagens de outras mulheres. Então, eu vim nesse programa pra dar uma lição nele. A Claudia tá sempre investigando o que eu tô fazendo. Você tava planejando, você tá nele. Vai aprender uma lição. Como vocês se conheceram? Como tudo começou? Fomos amigos por cinco anos. Ah, é? Cinco anos? A gente começou a namorar tem um ano e meio. Eu sempre amei ela, tá ligado? Sim, mas ele também trai mente. São coisas que acontecem. As mulheres falam comigo e eu respondo de volta. Até parece que isso é alguma coisa errada. Ele tem permissão pra paquerar outras garotas? Eu mataria ele. O problema é com as mulheres. É, principalmente aquela vadia stripper. Eu li as mensagens deles. Meu amor, tô com saudade. Eu tô indo te ver. Há um mês eu tava seguindo a stripper e ela postou uma foto dele segurando a bunda dela. As situações acontecem. Mas é um acontecimento de propósito. Eu tava traindo ela com a stripper. Aquela menina teria contado pra ela, sacara? Aí foi. Ela tava falando comigo e eu respondi. Eu não tenho nada. Ah, mas peraí, eu tenho uma pergunta. O que mais te irrita na Claudia? É. As investigações, porque elas não têm sentido. A gente tem um relacionamento. Eu preciso que ela seja minha mulher. Não que fique procurando pelo ovo. Você sente fiscalizado. Exatamente. Quais são as intenções de vocês com essas tatuagens? Eu quero dar uma lição. Eu nunca vou esquecer o que o James fez pra mim, mas essa tatuagem vai fazer eu me sentir muito melhor. Eu vou dar um ultimado pra ela. Ela vai ter que decidir se quer ser minha mulher ou uma investigadora. Tomara que não fique em cima do muro. Tem que ser em quem acreditar. Eu não sei se eu acredito no James, mas de qualquer forma a Claudia tem uma grande decisão pra tomar. Vem, James, vamos conhecer o Jordan. Claudia, bora lá, gata. Claudia mandou seu desenho de tatuagem pro James hoje. Tô levando ela pra conhecer a Tiffany e ver como ficou. Oi, Tia. Oi. Oi. Essa tatuagem vai definitivamente arruinar a vida sexual dele daqui pra frente. Vamos lá. O quê? Isso tá aí. Claro. Agora conta pra Tiff a história por trás. Ele me trai, mas sempre fica negando tudo. E essa tatuagem vai mostrar pra ele, pra qualquer outra vadia que queira transar com ele, que eu tô ali. E eu vou ferrar com ele. Ele vai saber que eu sou a dona daquele pinto. A gente vê que ele vira essa tatuagem. Vai pirar. É isso aí. O James mandou a tatuagem que ele fez pra Claudia. Agora eu tô levando ele pra conhecer o Jordan. Jordan, eu sou o Jordan. Eu sou o James. Eu entendi a minha. Essa é a mensagem que ele quer passar. Mas eu acho que tem formas muito melhores de fazer isso. Você tá pronto? A gente vai fazer alguma coisa nesse estilo. E isso ela vai entender a mensagem. Olha, eu nem posso ir no mercado assim. E ter que fazer uma live pra ela ver quem tá no carro comigo. Ela já foi traída antes? Tem alguma razão pra ela ser assim tão ciumenta? Relacionamentos passados. É, imaginei. E isso é um último... Quero saber se ela vai querer ser minha mulher ou se vai continuar agindo como se fosse uma policial. Tá na hora dos dois trocarem de cabine e começarem as tatuagens. Oi! A gente vai fazer na parte externa da costa esquerda. Ah, ele tá indo longe demais. Essa é a ideia. Ela vai ser feita na região pélvica. Eu não quero uma tatuagem na região pélvica. No nosso estúdio, os dois tem que usar os óculos do medo pra ficar totalmente no escuro até que as tatuagens sejam reveladas. Tá bom. Acho que isso não vai acabar bem. Ai, isso dói. Eu tô nervoso. Não, e também curioso. Eu só espero que ela não tenha tido a brilhante ideia de sacanear a região do meu pinto, senão vamos ter problemas. Mas que porra você fez em mim? O que você fez em mim? Você vai ver. Você tá nervoso pra ficar descalço? Não, eu já tô acostumado. Aí, Cláudia, vamos saber o que o James escolheu pra você. Vamos descobrir. Fica com os óculos do medo até eu dizer pra você tirar, tá bom? Tá bom. O que eu tatuei em você é um ultimato. Eu quero que você tome uma decisão no nosso relacionamento. Você profanou o corpo dela. Tá, só tem um pouco a personalidade dela. Jordan? Não posso esperar pra ver isso. Ai, isso dói tanto, que droga. Não quer tirar os brancos? Eu vou tirar. Peguei. Nossa. Cláudia, suas últimas palavras. Eu tô quase chorando. Eu sinto isso. Mas eu vou matar ele. Pronta pra ver o que vai ficar na sua perna pro resto da vida? Tô. Três. Dois. Um. Eu acho que esporra você tem na cabeça, idiota. Por que você tatuou isso em mim? Você age como minha policial particular. É uma citação. É exatamente como você é. O que tá escrito? Ah, eu vou ler com o maior prazer. Número um. Eu tenho o direito de vasculhar o seu celular. Número dois. Qualquer coisa que você postar nas redes sociais será usado contra você. Número três. Você é culpado até que eu o julgue inocente. Sai da minha frente, porra. Filho da mãe. Não gostei disso. O ultimato é ou você para de ficar me controlando e age como minha mulher ou eu caio fora. Eu não posso mudar se você não for fiel a mim. Você tava coqueirando outra garota enquanto eu tava trabalhando. Então você tem que parar e eu vou parar. É tudo que eu tenho pra falar. Agora é sua vez. A reação deles é ótima. Você tá com medo? Não, eu nunca fico com medo. Mas Divina não vai poder ir a lugar nenhum com isso. Ei, Tiff. Oi, gata. Claudia, qual foi a sua intenção com essa tatuagem? Dá uma lição nele e mostrar pra qualquer vadia que eu tô por perto. Beleza. Três. Dois. Vamos ver com essa tatuagem que a gente vai sair de novo. Não é maravilhoso, meu bem? É o pinto da Claudia. E? Você não curtiu? Mas o que? Eu amei. Porra, é essa? Ela tá apontando pro pinto que é dela. Eu tenho que tirar isso. Acho que não. Isso é uma sacanagem. Você marcou ele pra sempre, né? Dizendo que o pinto dele é sua propriedade pra vida toda. É assim, se ele quiser me trair, vadia vai chupar, ou seja, logo que foi, vai ver a minha cara. Vou causando o pai. Pergunta o que você vai pensar. Ai, eu não posso fazer com que você tenha a cara e o nome dela. Aprendeu sua lição? Mas que merda, cara. E aí, como é que vai ser daqui pra frente? Para de me trair, eu paro de ser uma detetive. Você aceita para me trair? A gente pode... Para de me trair, por favor. Vai parar de se divertir com mulheres. Mas se eu acordar de manhã, levantar e ver você com o meu celular assim, eu tô fora. Você aceita? Chega de se divertir, chega de investigação. É, sem briga. Tá certo, eu paro. Tá, acorda aí. Tchau. Tchau. Eu não sei. Eu não sinto que foram tão longe assim hoje. Não? Não. Caramba, é inacreditável. Não, cara. Caralho, morena. Não dá, não dá. Que isso. Mas os caras tatuam pra caralho, mané. É, tatuam na moral, você viu? Todos os dois fizeram meio que o rosto, né? Aham. E dela? Os dois dela, você vê que era o centro, né? É mesmo. Não, o cara aceitou numa boa. Ae, tatuam na moral. Eu acho que era o centro, né? Só uma boa. Tá bom. É, tatuam na moral. É, tatuam na moral. Obrigado.